E as campanhas de vacinação contra a gripe e a meningite terminam hoje em Belo Horizonte. Mas quem ainda não se imunizou pode procurar uma unidade de saúde para tomar a vacina. As doses vão continuar disponíveis na capital. A campanha termina com uma baixa adesão à vacina contra a gripe. Considerando os grupos prioritários como crianças, idosos, puérperas e trabalhadores da saúde, a cobertura vacinal chegou a 54%. A meta do Ministério da Saúde é de 90%. A vacina contra a gripe é destinada a pessoas com idade a partir de seis meses. Já o reforço de imunização contra a meningite é voltado para a população com 16 anos ou mais. Quem ainda não se imunizou pode procurar os centros de saúde da capital e postos extras. Do público prioritário, como eu comentei, gestantes, pessoas com mais de 60 anos, puérperas, crianças, profissionais de saúde, educação, nós conseguimos atingir até o momento 54% desse público. Os idosos, a gente teve um desempenho melhor, então 60% das pessoas com mais de 60 anos tomou pelo menos essa dose da vacina da gripe esse ano, mas as crianças, por exemplo, seis meses, cinco anos, somente 40% tomou a vacina. Então ainda a gente tem que deixar esse recado para a população, a vacina ainda está disponível, não vamos deixar para a última hora e lembrar que a vacina é para prevenir, não adianta nada depois que a pessoa está com a doença tomar a vacina. As vacinas ficarão disponíveis aos grupos prioritários nos postos de saúde mesmo após o prazo final da campanha. Vacinas salvam vidas, são seguras e evitam formas graves das doenças. E não há qualquer contraindicação em tomar no mesmo dia mais de uma vacina. Além da questão da pouca importância que as pessoas não dão para a doença, para a gripe como um todo, mas também a questão das fake news, a questão da desconfiança em relação à qualidade, à eficácia das vacinas também, as pessoas ficam com dúvida em relação a isso. E que são infundados, a gente sabe que as vacinas são seguras, elas protegem contra as formas graves da doença, e a gente não pode de forma alguma perder a oportunidade então de tomar a vacina naquele momento mais oportuno possível.